Quer mesmo a sua sorte, Harley Quinn? Claro! Então tá bom. Do bem para o mal e do mal para o pior... Não! Não! O que você fez? Meu Deus, eu perdi um boneco também! Harley Quinn, por que você fez isso? Você chamaria do quê? De pudimzinho. Repete na minha cara. Pudimzinho, repete! Para a briga! Separa, para, Harley Quinn! Harley Quinn! E mulher gato, respeita o pudimzinho. Se é para trás do Harley Quinn, então chama ele. Harley Quinn! Harley Quinn! Chama teu irmão, Harley Quinn! Harley Quinn! Irmãozinho, cadê você? Harley Quinn! Ah! Olha lá! É o Harley Quinn! Harley Quinn! Harley Quinn! Ele tá estranhando, eu acho. Irmãozinho, sou eu! Ah! Olha o cunhadinho! Você tem que me ajudar! A Harley fez isso com a gente! Faz alguma coisa, irmão! Harley Quinn, você precisa achar a Harley Quinn, pegar a varinha mágica dela e trazer a gente de volta! Não, não me toca! Harley Quinn, não me toca! Não me toca! Não! Para! Nossa, até que ele ficou mais bonito assim! Oi! Você para de ir em cima do meu irmão, hein! Mulher gato, concentra! Seguinte! Harley Quinn, você precisa achar a Harley e trazer a varinha pra gente, transformar a gente de volta! Senão, já era! Você faz isso? Vai atrás da Harley Quinn! Pega a varinha dela, mas não pega o cajado! Ela fez isso com a gente! Mas tá do lado da gente? Quer dizer, da sua irmão ou da Harley? É, ele sempre me protegia mais! Então, ok! Ela foi... Pra qual é a pessoa ela foi? Pra aquela? Não, pra outra mulher gato! Procura ela! Você vai achar! Tá pra lá! Tá pra lá! Ok! Deixa a Harley Quinn aqui e vai atrás! Vai lá! Vai lá, Harley Quinn! Corre atrás dela! Vai, vai, vai! Tomara que dê certo! Ah! Meu filho! Mas... O que você consegue naquele mundo aqui? Parece algum lado. Ah, os bonecos! Você viu? Fui eu que fiz! Mas... Melhor você ir embora! Eu gosto muito de você! Não quero te fazer mal também! Tipo... Eu gosto muito de você mesma! Então... Não... Tem por que... Você tá do mal, né? Ok! É... Melhor você ir embora! Eu tô com o cajado! Tô muito poderosa! E... Talvez isso... Acabe resultando em alguma coisa! E vai virar bonequinho também! Tchau! Que demora, Harley! Será que ele conseguiu? Conseguiu, irmãozinho! Coloca a varinha! Na verdade, acho melhor ele fazer o feitiço! Pois é! Eu acho que se a gente falar, a gente consegue voltar ao normal! É... Eu... É melhor tentar! Não... Me... Harley Kim, me larga! Cara, presta atenção, cara! O que a gente faz agora, Fezinho? Eu acho que a gente faz o seguinte... Nós falamos o feitiço de voltar ao normal... E aí o Harley Kim aponta a varinha! Vai dar certo, não é, Penny? É... É pra dar, né? Vamos tentar! Nossa única opção! Mas a gente precisa voltar pra sua casa, Fezinho! Aqui tá muito perigoso de a gente ficar! Verdade! Daqui a pouco a Harley Kim vai perceber que a gente roubou a varinha dela! Vamos fazer um teletransporte? Pra gente voltar ao normal pra minha casa! O que vocês acham? Eu acho que dá certo! Também acho! Do bem para o mal! E do mal para o pior! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Teletransporta e transforma a gente em humanos de volta! Obrigado.